Valores de aposentadoria acumulados recebidos após o divórcio devem ser partilhados. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ decidiu que o valor de aposentadoria pelo regime geral de Previdência, ainda que o benefício tenha sido concedido retroativamente após o divórcio, faz parte do patrimônio comum e deve ser dividido sob o regime de comunhão parcial de bens. Esse entendimento reformou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que tinha negado o pedido de uma ex-mulher sob a argumentação de que não seria cabível a partilha de créditos de ação previdenciária. No processo, a mulher alegava que o dinheiro deveria ser dividido, porque a ação contra o INSS foi ajuizada durante o casamento e a aposentadoria concedida de forma retroativa alcança o período do vínculo conjugal. Diante da negativa, ela recorreu ao STJ. Ao analisar a ação de sobrepartilha, a relatora, a ministra Nancy Andrigue, destacou que é preciso dar à aposentadoria pelo regime geral o mesmo tratamento dado pelo STJ às indenizações trabalhistas, às verbas salariais recebidas em atraso e ao FGTS, que devem ser objeto de partilha ao fim do vínculo conjugal. Desta forma, a relatora deu provimento ao recurso da ex-mulher. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.